Continuando com as explicações do Alter Eber, Sr. Zalman, quando estávamos abordando um tema crucial na fé, na filosofia judaica, a questão da existência do mal, como é possível que Deus permite que o mal esteja presente, ou como pode ser que dentro da unicidade divina, sabendo que no judaísmo não há dualidade e tudo está unificado em torno de Deus, um Deus único, e tudo é derivado dEle, Ele é o Criador de tudo e de todos, então como pode ser que Deus, que é a essência do bem e a natureza do bom, é sempre fazer o bem, como é possível que a partir de Deus surgiram criaturas mal intencionadas ou criaturas más, ruins, malvadas, que atuam de uma forma negativa, se tudo recebe energia vital de Deus, como é possível que essas criaturas que estão sendo vivificadas por Deus atuam a favor do mal, como pode ser que Deus permite isso, ou como pode ser que Deus dá força para esses elementos, esses agentes negativos agirem. Então nós vimos em primeiro lugar algumas colocações, nós vimos o que é trazido em nome do Zoar, o famoso exemplo da prostituta que é contratada pelo rei para testar a nobridade e dignidade do seu filho, do príncipe herdeiro, então ela é contratada pelo rei para tentar seduzi-lo, apesar que no íntimo ela mesmo torce para que ela não seja bem sucedida, porque no final ela obedece a vontade do rei e ela está comprometida com a vontade do rei, ela precisa não só obedecer, mas satisfazer a vontade do rei, o rei contratou, ordenou ela para seduzir o filho, isso que ela faz, isso que ela sabe fazer e procura fazer bem feito, mas no íntimo já que ela visa a satisfação do rei, como ela sabe que a satisfação do rei vai ser maior, se o rei constatar que o seu filho tem espírito nobre, tem caráter digno e não vai se deixar seduzir, então por mais que ela age aqui nesse sentido, com esse intuito de seduzir o príncipe, mas no seu íntimo ela torce para que ela não seja bem sucedida, e assim também ocorre com as forças do mal, que elas foram escaladas para tentar nos seduzir, para tentar nos perverter, para que haja livre arbítrio no mundo, e assim nós tenhamos o mérito de fazer a escolha por vontade própria, e portanto esse mérito vai recair sobre nós, isso só é possível quando existem dois caminhos distintos para se optar, para se escolher, e a pessoa mesmo com a conveniência ou atração do outro caminho, do caminho do mal, a pessoa escolhe o caminho do bem, então isso lhe dá méritos especiais, e essa era a intenção divina. Nós vimos também o dito dos nossos sábios no Talmud, que diz que Satã, se fala que quando ele fez tudo o que fez com Jó, afetando a sua vida, etc, mas ele estava bem intencionado, ele tinha uma intenção celestial, nós vimos também aquela mulher Pniná, que ela era junto com Hanna, esposa do mesmo marido, ela foi abençoada, agraciada com filhos, mas Hanna era estéreo, e ela fazia provocações e falava o tempo todo para Hanna, olha, eu estou aqui cercada das minhas crianças, dos meus filhos, então um me traz as coisas que eu preciso, o outro me ajuda, mas olha você, coitada, isso era como coçar uma ferida aberta, aparentemente de forma até cruel e maldosa, mas os nossos sábios dizem não, que a intenção dela era positiva, ela justamente estava fazendo isso para angustiar Hanna e fazer com que ela rezasse com total devoção para Deus, porque talvez Hanna, por ser uma mulher tão nobre e digna, talvez ela já tinha se resignado e aceitasse os desígnios divinos, já que Deus quis que ela fosse estéreo e não tivesse filhos, ela aceitava essa situação, mas ela queria, Pnina, queria provocar o contrário, que ela rezasse, suplicasse e fizesse isso com todas as suas forças, derramasse sua alma diante de Deus como realmente ela fez, e no final ela acaba sendo atendida, e ela tem um filho, Samuel, queria se tornar o profeta Samuel, queria iluminar o mundo judaico com a sua liderança espiritual, porém, por outro lado, ele nos confrontou com outro dito dos nossos sábios, no qual se fala que Satã, ele é totalmente maldoso e ruim, mal intencionado e age de forma negativa, a tal ponto que os sábios dizem no Talmud, no Tratado Sukkah, que ele encarou o Beit HaMikdash, ele fitou, fixou o seu olhar sobre o templo sagrado, o primeiro templo sagrado, e com isso, com esse olhar fixo dele, ele acabou destruindo ou provocando a destruição do primeiro templo através dos babilônios, encabeçados por Nabucodonosor, etc. Então, desse dito dos sábios, aparentemente transparece a ideia de que Satã é literalmente mal, ruim e somente isso. Walter Hebe concilia essas duas colocações e nos diz o seguinte, nós temos que distinguir entre o mal na sua fonte origem inicial, na sua fonte espiritual, lá é um agente divino, é um anjo de Deus, mesmo que se fala o anjo do mal ou para o mal, ele não é mal na sua essência, ele foi programado por Deus, pelo Criador, para agir em favor do mal, como nós falamos, para que haja livre arbítrio, e ele cumpre o seu papel, e cumpre muito bem, na verdade, o que ele está fazendo é apenas obedecer a ordem divina ou seguir o script e o programa divino para o qual ele foi programado. Então, deve haver uma distinção entre o mal na fonte espiritual, que lá, por essência, não é mal, foi programado para provocar o mal, mas a intenção, e na essência, lá, na origem, ele é bom. Então, em contraste com o mal atuando aqui no plano terrestre, no nosso mundo físico-material, onde aqui o mal, literalmente, é mal. Aqui a gente não vê nenhum vestígio de bem por trás da atuação do mal. O mal, ele age de forma ruim e maldosa. Então, isso que nos diz Walter, é baseado naquilo que nós já explanamos anteriormente. Nós vamos ver que não há contradição entre os ditos dos nossos sábios. Aqueles ditos que falam que a intenção é positiva, é celestial, como o Zohar nos traz, a própria intenção, a exemplo daquela mulher que quer seduzir o príncipe, etc., mas que, no fundo, a intenção é boa e positiva. Tudo isso se refere à fonte e raiz do Yeterará, da inclinação negativa, que lhe dá vida e lhe dá energia. Então, na fonte e na origem, se sente ainda o vínculo com o que é a fonte de energia vital de todos os seres e criaturas? A divindade, Deus. Então, na fonte e na origem, quando eles estão conectados na sua fonte e origem, lá se percebe, de forma clara e explícita, que tudo é para o bem, que até mesmo o mal, ou os agentes do mal, que aqui vão provocar as coisas ruins, etc., mas lá se percebe que até esses agentes, não só que eles estão bem-intencionados, estão subordinados à vontade de Deus, mas eles estão agindo a serviço de Deus, cumprindo a sua vontade, e essa é a sua intenção, satisfazer a vontade de Deus. Portanto, na fonte e na origem espiritual, não existe mal. Pode haver até agentes do mal ou para o mal, que aqui embaixo, no plano terrestre, eles vão provocar o mal, as coisas ruins, etc., mas na origem, eles estão alinhados com os outros anjos celestiais a serviço de Deus. E lá, na origem, na fonte elevada, tudo e todos, tudo é bom, e todos estão a serviço do bem. Como o Zohar, inclusive, nos diz, quando ele traz essa explicação, será que existe algum servo que se rebela contra o seu amo, contra o seu patrão? Pode ser que aqui no plano terrestre hajam funcionários que se rebelam contra o patrão, ou empregados que se rebelam contra o amo, ou mesmo na época de escravatura, pode ser que haviam escravos, servos que podiam se rebelar contra os seus amos, mas isso só se trata aqui quando falamos de seres humanos que são distintos uns dos outros e o próprio servo ele tem sua identidade própria, tem sua mentalidade, tem sua personalidade diferente do amo. Porém, quando se trata de servos de Deus, até anjos celestiais criados por Deus, programados por ele, então eles estão completamente subordinados e anulados diante de Deus. eles estão todos, seja o anjo Rafael que vem curar, o anjo Micael que é o anjo da guarda, defensor do povo judeu, ou seja até o anjo do mal, o Satã, todos estão plenamente alinhados com a vontade divina. E todos os anjos, todos os seres celestiais, todas as criaturas percebem que toda a sua razão de ser e toda a sua força vital, toda a sua energia vital, deriva unicamente de Deus. Então eles sabem que sem a força vital divina, não só que eles morrem, eles se desintegram, eles perdem sua existência, eles não existem. Então lá na fonte, na origem espiritual, celestial, tudo isso está muito claro e evidente. Então, essas diferenças, quando um servo pode se rebelar contra o seu, isso é apenas aqui se tratando de pessoas de carne e osso no nosso mundo terrestre, mas no plano celestial, isso não só que é impossível, inviável, não existe até a cogitação, ou seja, isso é impensável, porque lá todas as criaturas sentem e percebem de forma clara e evidente como toda a sua existência é devida unicamente à energia vital divina. Eles devem toda a sua existência a Deus e sem isso eles simplesmente não existem. Então isso que ele nos diz, por isso o Zohar nos fala que as forças do mal estão atuando nesse sentido, o exemplo daquela mulher que tenta seduzir o príncipe, então na fonte, na origem espiritual, está patente, claro, que a atuação da inclinação negativa, querendo seduzir ou corromper a pessoa, perverter a pessoa, no fundo, isso é com uma boa intenção, isso é para desafiar a pessoa, para estimular o fortalecimento da espiritualidade da pessoa, forjar o seu caráter, fazer com que a pessoa arrebata essas tendências, inclinações, fazer com que a pessoa se fortaleça e supere esses desafios. Isso vai forjar o seu caráter, a sua personalidade de uma forma positiva, com dignidade, com nobreza, etc. Então, na verdade, o intuito dessas seduções, dessas ideias pervertidas que o Yetzirara manda no final, por incrível que pareça, é para o benefício da pessoa, para a pessoa se elevar mais ainda, para ela forjar o seu caráter, para fortalecer a sua espiritualidade, para ela se elevar e se conectar mais com o divino. Esse conceito serve não só para entender o papel do Yetzirara, inclusive os nossos sábios no Talmud dizem o Yetzirara, o Satã, o Malachamavet, ele é a mesma entidade, a inclinação para o mal que atua dentro de nós, ou o Satã, que aparentemente vem de fora nos querendo seduzir e perverter, ele é o agente do mal, mas de qualquer forma não só o conflito da pessoa entre o bem e o mal, mas por extensão nos diz Walter Hebe que aqui nós podemos entender o que está por trás de toda a energia das coisas negativas que acontecem, o que existem no mundo. Isso pode incluir até desastres, tragédias, doenças, moléstias, enfim, no final das contas, tudo existe graças a Deus, tudo existe graças a uma energia vital divina que dá existência a cada coisa e como essa energia na origem é boa, ele nos diz na fonte todas as coisas más e ruins elas também não só o Yetzirara mas todas as coisas que aqui no nosso mundo são vistas, encaradas como coisas ruins negativas mas na fonte e na origem elas são boas.